Viviane, o consentimento é uma das 10 bases legais para as empresas poderem fazer o tratamento de dados pessoais. Quais devem ser as orientações para as empresas entenderem dentro de todas as bases legais quais elas se enquadram? Olha, basicamente é por exclusão, porque a lei prevê 10 bases legais. Então, na realidade, quando você vai fazer o mapeamento dos dados e tentar encontrar a base legal, é claro que as empresas procurarão primeiro outras bases legais que não o próprio consentimento. Por exemplo, a existência de obrigação legal, a existência de legítimo interesse, a existência de relação contratual. Caso não haja base legal, então, vamos dizer assim, sobra a questão do próprio consentimento que as empresas deverão, então, buscar esse consentimento. Se houver o consentimento, o tratamento é feito regularmente. Se não houver o consentimento, infelizmente, não há como tratar aquele dado. Daqui, depois de sancionada, a lei tem 18 meses para as empresas se prepararem, a gente está falando aí de 2020. Qual a sua orientação? O que as empresas têm que fazer? Por onde elas têm que começar? Bom, parece muito tempo, mas não é, né? Porque, na realidade, elas têm que fazer uma espécie de inventário dos dados, catalogação, para compreender exatamente o tipo de dado com o qual elas estão lidando do ponto de vista da base legal, né? Tem que renovar a questão efetiva dos consentimentos quando não haja outra base legal. Agora, de todo modo, o que é mais importante nesse período é, de fato, as empresas se informarem, as empresas enviarem para formações, para treinamento, os seus, vamos dizer assim, responsáveis em cada uma das áreas, né? Porque há muitas minúcias, há muitos detalhes no regulamento. E apenas, vamos dizer assim, dentro de uma análise global da lei é que você conseguirá, vamos dizer assim, estar totalmente na conformidade. Precisa estudar. A questão é que precisa estudar e compreender o regulamento. Quer dizer, o primeiro passo é olhar para dentro, analisar o que tem e aí depois também fazer toda a política de privacidade, de tratamento de dados. Exatamente. A empresa tem que mapear qual é a sua situação e corrigir e fazer aquilo que não existe, né? E, de fato, é um processo, assim, um pouco complexo, né? A depender do porte, do número de tratamentos dentro de uma empresa. Então, o ideal é que as empresas comecem a se preparar o quanto antes, né? Porque quando houver efetivamente transcorrido esse prazo de 18 meses, elas já estarão com tudo ali já relativamente pronto para, vamos dizer assim, para a entrada em vigor da lei, né? Então, o ideal é que as empresas comecem a se preparar o quanto antes, né?